Olá! Nessa aula eu vou te mostrar como fazer a epilação na linha, na pinça e como aparar corretamente os pelinhos com a tesoura. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Joyce Antunes, sou master em micropigmentação. Já ativa o sininho, se inscreve no meu canal pra você ficar por dentro de todo o meu conteúdo. Bom, agora na aula de design, já fiz o mapeamento nela aqui, ó, pra poder adiantar. Tá ok? Nomeei todas as linhas, igual nós aprendemos na aula de mapeamento. E nós vamos fazer a epilação nessa sobrancelha, tá? Vou virar bem o rostinho dela pro lado de lá. Vamos esticar bem essa pele, tá? Eu tô usando aqui uma pinça de pontinha fina, tá? Mas aí a pinça vai da sua preferência. E uma escovinha pra pentear os fiozinhos dela. Vamos esticar bem essa pele, tá ok? Quanto mais você esticar, menos dor ela vai sentir. Então, ó, os fios da cauda até o corpo, nós vamos retirar sentido cauda, que é sentido crescimento dele. E os fios de início nós vamos puxar pra cima. Sempre você vai retirar o fio sentido crescimento. Então, vamos fazer essa epilação. Segura, vai segurando o fio e vai puxando. Você vai tirar todos os fios que estão pra fora do design, dessa caixinha que nós acabamos de fazer. Todos os fios que estão pra fora vão ser retirados. Inclusive, os fios que estão em cima da linha, em cima da marcação, tá? Os que estiverem pra dentro, você não retira. Os que estiverem em cima da linha, em cima da marcação, você pode retirar. Sempre esticando bem essa pele. Prende o fio na pinça, puxa ele. Prende o fio e puxa. Sentido crescimento. Tchau. Tchau. Os fios da parte de cima também, os que estiverem pra fora da marcação. E em cima da marcação, você vai retirar. Você vai pentear essa sobrancelha. E os fios que estiverem pra fora, as pontinhas que estiverem pra fora, você vai aparar com a tesoura, tá? Sabe quando a gente apara os pelinhos do nosso cabelo, né? Vai aparar as pontinhas? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Vamos aparar as pontinhas dos pelinhos da sobrancelha pra deixar eles bem alinhadinho, tá? Bem rentezinho, um do ladinho do outro e sem aquelas pontinhas, né? E a nossa sobrancelha fica bem alinhada. Então, todos os fios que estiverem pra fora do caixotinho, desse caixotinho aqui, ó, do nosso mapeamento, vai ser retirado. E os fios compridos, né? Que estiverem com aquelas pontinhas, nós vamos aparar com a tesoura, tá? Então, esse lado aqui nós já fizemos a epilação. Vamos para o outro lado. Vamos esticar bem essa pele e retirar os fios sentido crescimento dele. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí Vai travando o pelinho na pinça, segura o pelo e retira ele sentido crescimento. Segura o pelo e vai puxar ele sentido crescimento. Todos os fios que estão para fora e os fios também que estão em cima da marcação. Aqui na parte de cima nós vamos pentear essa sobrancelha. E aparar os pelinhos que estão com a pontinha para fora. No caso dela aqui, nós fizemos o procedimento de Hebral Lamination, tá? Então, os fiozinhos dela estão todos alinhados para cima, tá ok? Porém, uma pessoa, uma cliente, né? Que você estiver fazendo, que ela não fez o procedimento de Hebral Lamination, você vai pentear esses pelinhos de forma que eles fiquem dentro da caixinha. Se ainda assim ficar algum pelinho para fora, a pontinha para fora, aí você vai aparar as pontinhas, tá? Mas eu não indico para uma cliente, por exemplo, que não fez a técnica de Hebral Lamination, você pentear os pelinhos assim para cima e cortar. Pentear e cortar. Porque senão você deixa essa sobrancelha com buraquinhos. No caso dela aqui, eles estão todos alinhados para cima, tá? Então, por isso, nós estamos aparando as pontinhas dele assim dessa forma. Com ele todo alinhadinho para cima, tá ok? Então, nós fizemos aqui, ó, a técnica de epilação na pinça, tá? E eu vou finalizar esse procedimento de epilação na linha. E daí a gente consegue tirar todas as penugens, tá? Todos os pelinhos que são pequenininhos, aqueles pelinhos fininhos, tá? A gente consegue epilar, tirar todos esses fiozinhos com a linha. Então, eu vou posicionar a minha linha aqui, ó, pra fora do caixotinho e vou retirar o fio. Posiciono e abro a minha tesourinha aqui, ó. E o outro lado lá vai fechando e eu vou retirando. E essa linha me serve como uma tesourinha. Do outro lado, eu posiciono a linha, ó, pra fora do caixotinho, bem em cima da marcação. E vou abrindo essa mão, a outra fecha e ela me serve como uma tesourinha. Pra cima. Vou pedir ela pra esticar a pálpebra. Ela vai esticar, ó, com os quatro dedinhos você vai puxar pra baixo. Com a outra mão você puxa pra cima. Vamos lá, ó, esse lado aqui. Isso, isso. Troca de mão, por favor. Essa vem pra baixo e essa vem pra cima. Que aí aqui, ó, esse espaço fica livre. Pra eu poder fazer a epilação, ó. Estica bem essa pele. E daí a gente consegue fazer a epilação perfeitamente. Sem beliscar a pele da cliente, sem machucar ela, tá bom? Porque a pele tá bem esticadinha. E aí a gente consegue tirar todas as penuzes. Agora do outro lado. Aí, essa mão vai pra baixo e essa vem pra cima. Beleza? Vira um pouquinho pra cá. E nós vamos epilar. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Se ela botasse essa mão pra baixo. Estica lá pra mim. E essa aqui pra cima. Isso. Aqui, ó, eu ficaria sem acesso. Tá vendo? Porque o braço dela aqui ia me atrapalhar. Então, essa é a posição. Quando você tá de um lado, pra não atrapalhar, essa mãozinha desce e a outra sobe. Que aí eu fico aqui, ó, com livre acesso. Deixa eu mostrar do outro lado pra vocês visualizarem melhor. Se ela colocasse essa mãozinha pra cima e essa pra baixo, eu ficaria sem acesso. Porque o bracinho dela aqui, ó, me atrapalharia. Então, por isso, ela troca a mão. E eu fico, ó, com livre acesso pra eu epilar aqui. Tá ok? Então, nós fizemos a epilação na pinça. Fizemos, aparamos os pelinhos dela, que está pra fora, né, da marcação. Lembrando que os pelinhos dela estão todos direcionados pra cima, tá? Bem posicionados. Porque nós realizamos o procedimento de ebral lamination, tá? Então, por isso que eles estão aparatinhos pra cima. E realizamos também aqui, finalizamos com a técnica na linha. Tá ok? Então, tá aqui o resultado do design. Então, nós aparamos a sobrancelha dela. Fizemos a epilação com pinça. Finalizamos com a linha. E o próximo passo agora é preencher essa sobrancelha. Seja com lápis, com coloração, com rena, ou até mesmo com a micropigmentação. E na aula de rena, nós vamos aprender como preencher essa sobrancelha com rena. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de ativar o sininho. Se inscrever no meu canal pra você ficar por dentro de todo o meu conteúdo. E olha a dica que eu vou te dar. Já se inscreve lá no Instagram também. Todo dia eu posto uma dica especial pra você.